Jesus quando andou na terra muitos milagres operou Foi tantas as maravilhas que o povo alegrou Numa certa ocasião a multidão apertou É uma mulher com fé em suas estes socorros Quem me tocou? Mestre, ninguém te tocou A multidão é que te aperta Não, alguém me tocou Eu senti que de mim saiu virtude Foi eu, senhor, foi eu que te toquei Eu precisava ser curada Naquele mesmo momento a mulher ficou curada Loucou nas vestes de Cristo e foi logo libertada Naquele fruto de sangue que a muito atormentava Ao tocar nas vestes santas Pra sempre ficou curada Você que vive sofrendo está doente e cansado E não tem mais alegria é consequência do pecado Vem, aceita Jesus Cristo e não fique aí parado De teus vícios e pecados Você vai ser libertado Eu me via perdido no mundo Eu me via perdido no mundo Num caminho de escuridão Hoje eu canto com muita alegria Tenho Cristo no meu coração Hoje eu canto com muita alegria Tenho Cristo no meu coração Foi Jesus quem nos deu liberdade Foi sua morte pegado na cruz Meu amigo, hoje eu te convido Pra entregar tua vida a Jesus Meu amigo, hoje eu te convido Pra entregar tua vida a Jesus Vem, aceita hoje este convite Tu não deve a Jesus rejeitar Hoje ainda a porta está aberta Muito breve ela vai se fechar Hoje ainda a porta está aberta Muito breve ela vai se fechar Meu irmão, eu também te convido Para juntos levarmos a cruz Porque um dia mais cedo ou mais tarde Estaremos no céu com Jesus Porque um dia mais cedo ou mais tarde Estaremos no céu com Jesus Ceder não deve-se naquela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te amando com muito amor Vem a Jesus Vem, pecador Vem a Jesus Que te chama e te espera com amor Porque parentes e amigos Não querem aceitar Jesus Porque eles vivem nas trevas Distante fugindo da luz Porque pra eles também Se abriu o caminho na cruz Porque não compreendem a dor Que por todos padeceu Jesus Vem a Jesus Vem, pecador Vem a Jesus Vem a Jesus Que te chama e te espera com amor Sadraque, Mesaque, Abednego A CIDADE NO BRASIL Não dobraram os seus velhos Perante a estátua do seu rei Gabriel também não se dobrou Perante a existência do rei Foi lançado Foi lançado numa noite Lá na cova dos Deus Só ao Senhor adoraremos Em Deus Podem fazer o que quiser Só ao Senhor adoraremos Em Deus depositamos nossa fé Paulo e Silas que pregavam Eram amarrados na prisão Nem assim eles pararam Cantavam e faziam orações Irmãos e tua vida está amarrada Difícil é para te seguir Na cruz Jesus morreu por ti E nada nesse mundo a te impedir Só ao Senhor adoraremos Só ao Senhor adoraremos Podem fazer o que quiser Só ao Senhor adoraremos Só ao Senhor adoraremos Em Deus depositamos nossa fé O Senhor adoraremos O Senhor adoraremos O Senhor adoraremos Na terra estou de passagem Em a patria aciã Eu já estou preparado Leva a passagem Leva a passagem na mão Aqui eu sou peregrino Junto contigo, irmão Estamos só aguardando O dia também é a hora E viajar E viajar pra aciã O Senhor adoraremos O Senhor adoraremos A passagem A passagem está paga Jesus com sangue comprou Quando carregando a cruz Por mim e por ti chorou Por mim e por ti chorou Sofreu e foi açoitado O mesmo e não reclamou Pregaram ele na cruz Mataram o meu Jesus Vejam quanto ele te amou Música A morte foi a vitória, alcançada ali na cruz. A terra guardou três dias, mas ressuscitou Jesus. Com poder e grande glória, está à destra de Deus. Ele subiu para o Pai, mas muito breve Ele vai vir buscar os filhos seus. Existe um caminho muito glorioso que se abriu na cruz. É a estrada certa que conduz o homem para a salvação. Com muita alegria muitos vão andando sem desanimar. Com fé e certeza que muito em seguida no céu vão chegar. Caminho glorioso se abriu na cruz. Quando levantaram e ali pregaram o meu bom Jesus. Caminho glorioso e muito esplendor. Que conduz o homem até a presença do seu Salvador. É neste caminho que o Senhor vai obter. E a gente encontra a paz pra viver Quem andava triste hoje está cantando Porque pude crer Ele é a verdade, com tranquilidade posso caminhar Ele vou marchando firme, estou andando até no céu chegar Caminho glorioso se abriu na cruz Quando levantaram e ali pregaram o meu bom Jesus Caminho glorioso de muito esplendor Que conduz o homem até a presença do seu Salvador Caminho glorioso Um certo fazendeiro tinha uma criação de aves Eu vi em grandes rochas um filhote ele encontrou Levou para sua casa com as aves ele criou O filhote cresceu logo e uma grande águia se tornou Para não perder a águia Suas asas ele cortou E uma corda bem forte No seu pé ele abarrou A águia vivia triste Pois não podia voar E as suas companheiras Cantavam a escravatar Cantavam a escravatar E a árvore e pousou Disse adeus companheiras Vocês 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 A escravatar Subirem para as alturas Porque lá Porque lá é o meu lugar Assim Assim também a igreja Muitas vezes Muitas vezes a chorar Olha para os altos céus Ouve os anjos cantar A tristeza A tristeza vai embora Começa a glorificar Ela está se preparando Este mundo irá deixar Não vai descuidar Não vai descuidar irmão Você pode aqui ficar Tudo está preparado As trombetas vão soar A porta do céu A porta do céu se abre Jesus Cristo voltará Igual a grande águia A igreja vai voar Muitas vezes você assistiu ao culto Muitas vezes você assistiu ao culto Muitas vezes você ouviu nós cantar Muitas vezes Muitas vezes você viu alguém falando Muitas vezes você viu alguém falando Convidando pra você se entregar Não deu crédito Nem ouviu a palavra Desprezando o convite do Senhor Te chamando Te chamando com voz feiga e amorosa Vem meu filho vem depressa sem tardar E agora você não vê esse povo Que cantava e vivia em oração Este povo deu adeus a este mundo Foi embora foi morar lá em Sião Este povo deu adeus a este mundo Foi embora foi morar lá em Sião Desesperado na rua você passa Procurando teus amigos encontrar Só encontras a cidade agitada Preocupada muita gente a chorar Esta escuro tensas trevas cobre a terra Este dia nem o sol irá brilhar Foi Jesus que veio buscar a igreja Quem ficar no mundo vai se lamentar E agora você não vê esse povo Que cantava e vivia em oração Este povo deu adeus a este mundo Foi embora foi morar lá em Sião Esse povo deu adeus a este mundo Foi embora foi morar lá em Sião Música Música Comecei cantando no sul do país Em muitas igrejas e programas e rádio Levanto a mensagem a palavra de Deus Mostrando aos perdidos por onde andar Música Uma dupla humilde, fiel e sincera Te cantar alegre por cidade e serra Nos campos e filas levamos mensagem Mostrando o céu ao homem desta terra Música Chegando em São Paulo Chegando em São Paulo fomos recebidos Nesta gravadora Adeus é amor Tem a direção de Araci Miranda Gravando e cantando louvor ao Senhor Música Já é o sexto disco que hoje gravamos E com alegria seguimos cantando Do sul até o norte, do leste ao oeste Pro Brasil inteiro a mensagem anunciando Música Sem lenha o fogo se apaga Sem fogo o crente desmaia Com fogo não fogo de palha O crente avança e não falha O crente avança e não falha A igreja está sempre cheia Sentimos na congregação Jesus abençoando os crentes Que louvam a Deus em oração O fogo que desce do céu O fogo que desce do céu Precisa estar no coração O fogo que desce do céu É luz pra te guiar, irmão Música Não deixe apagar, irmão A chama do poder de Deus A chama do poder de Deus Com este poder celestial Nós chegaremos lá no céu Este é o poder que caiu Este é o poder que caiu Lá no dia de Pentecostes Com graça e poder de Deus Na luta Na luta tu fica mais forte O fogo que desce do céu Precisa estar no coração O fogo que desce do céu É luz pra te guiar, irmão Música 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 Sente saudades Dos meus pais, irmãos e amigos Música Quando ausente desta igreja Eu vivi Mas eu ouvi A voz de Cristo Que chamava Voltas, meu filho Volta, igreja Ao teu lar Hoje Cantamos Com esta igreja Onde brilha A luz de Cristo Iluminando os corações Com este povo Eu me alegro e louvo a Cristo Que no Calvário Morreu para nos salvar Música Música Quando perdido Não sentia esperança Nem alegria Do meu triste coração Hoje Hoje eu canto Bem alegre e feliz Pois já desfruto Da eterna salvação Hoje cantamos Com esta igreja Onde brilha A luz de Cristo Iluminando Iluminando os corações Com este povo Eu me alegro e louvo a Cristo Que no Calvário Morreu para nos salvar Música Outro ano que passa Feliz Ano Novo No ano que chegou Faz junto a esperança De um ano melhor No ano que fim Do Senhor ajudou No ano que chega A esperança Abrotou Parabéns Parabéns Feliz Ano Novo Desejo a vocês Que Deus enriqueça Tua vida e teu lar E dê a vocês Tudo o que desejar Eu sei não é fácil A vida enfrentar Eu sei foi difícil Manter o teu lar Mas sei que confiaste Sem um grande Deus Que esteve ao teu lado Pra te ajudar Parabéns Parabéns Feliz ano novo Desejo a vocês Que Deus enriqueça Tua vida e teu lar E dê a vocês Tudo o que desejar Tua luta é vitória Se confiar em Deus As trevas é luz Se confiar em Jesus Desejo é poder Se quiseres vencer O que já passou Vamos juntos esquecer Parabéns 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 Feliz ano novo Desejo a vocês Que Deus enriqueça Tua vida e teu lar E dê a vocês Tudo o que desejar Desejo a vocês Legenda Adriana Zanotto